E aí, Nickfans, beleza? Sou aqui, Victor Hattiba, do canal Nickfans Brasil. Hoje, né, New York Knicks vai ter mais um jogo, galera, mais uma disputa aí pela Copa NBA, né, a Copa do Brasil da NBA, o torneio, né, mais um jogo aí do Nickão no mercado no Madison Square Garden, às nove e meia da noite, vamos enfrentar novamente o Charlotte Hornets, que tem sido bom pra gente, pelo menos ultimamente, né, galera? New York Knicks aí vai enfrentar o Charlotte, o Knicks, na temporada da NBA, está com nove vitórias, sete derrotas, o Charlotte, cinco vitórias, dez derrotas. A equipe do Charlotte hoje não vai contar com o Lamelo Ball pra esse jogo, pessoal. Jogo importante pro Knicks, caso ele queira passar de fase, porque se ele conseguir uma vitória boa pra cima do Charlotte e o Miami vencer bem o Bucks, o Knicks tem boas chances aí e, de repente, se classificar pras quartas de final da competição. Vale destacar que a gente espera, né, pessoal, que o time do New York Knicks aí faça um bom segundo, terceiro e quarto, segundo, terceiro e quarto, quarto, igual foi, né, contra o Phoenix Suns, tivemos um péssimo primeiro quarto, assim como o nosso jogo também, né, contra o Miami Heat, que nós tivemos um péssimo terceiro quarto. E aí, no quarto quarto, tivemos aquela resiliência toda que todos lembram. Jalen Brunson, jogando demais na temporada. Julius Randle, aquela coisa de um jogo ia ser elogiado, outro não. No último jogo, aqui teve críticas no Brasil e nos Estados Unidos teve elogios, inclusive pelos números alcançados aí por Julius Randle na partida, né, contra o Phoenix Suns. Aliás, que jogo complicado, né, cara? Você perder por causa daquela última bola, podia ter ido, de repente, pra prorrogação ou até a gente ter vencido aquele jogo. O time do Suns ainda é mais forte que o nosso, tava sem que a vidura, mas mesmo assim, né, o time do Knicks eu acho que teve chance. E falando sobre o jogo, né, é um jogo que o time do New York Knicks, mais uma vez, tem chances grandes de vencer. Já mostrou aí contra o Hornets, que consegue jogar muito bem. E agora, mais ainda, sem Lamelo Ball, as possibilidades de vitória aumentam, né? Então, são questões importantes. Algumas coisas que eu fiquei folheando aí, né, na internet, digamos assim. Por exemplo, Josh Hart, isso me preocupou. Em entrevista recente, disse que não está se sentindo, assim, incluso ao time, né, nessa temporada. Quando questionado o porquê desse sentimento, ele disse que não está nem um pouco feliz em estar sendo usado como power for vindo do banco, né? Isso é uma coisa que remete àquela negociação que a gente criticou tanto pela maneira que foi feita, né, do Obi Topping por Pix, né? Não foi bacana, cara. O time do New York Knicks aí, nós sabemos aí que tem seus problemas, mas eu estou gostando bastante do encaixe, da marcação de vários jogadores, como o Di Vincenzo, que tem entrado bem na marcação, Josh Hart marcando. E Manoel Kiklay, né, mais uma vez aí, vai concorrer aí a sexto homem, porque está jogando demais, está jogando demais o Manoel Kiklay nessa temporada. Então, a gente espera aí que tenha isso e mais ainda o RJ Barrett ter aquela constância que ele estava tendo antes de se machucar, né, estava jogando demais, a pontuação dele estava altíssima de pontos por jogo. Vamos ver como é que ele vai se portar hoje, né, contra a equipe do Charlotte Hornets. Essa semana, além de hoje, dia 28 de novembro, contra o Charlotte, nós vamos ter no dia 30 o Detroit Pistons e, no dia 1º de dezembro, o Toronto Raptors, pessoal. Esses são os próximos jogos do New York Knicks. New York Knicks, inclusive, assinou um contrato two-way com o Small Four, Jalen Martin, de 19 anos, né. Nós temos rumores, né, como a gente já deve ter visto também durante a semana, a questão que o Knicks receberia o Bogdanovic, né, o Bogdanovic, que está no Detroit Pistons, e os Pistons receberiam o Evan Furnier e mais uma primeira, pique de primeira rodada, né, de 2024, pessoal. É, são notícias, são notícias aí que estão acontecendo aí durante a semana do New York Knicks, só que, como eu te disse, eu espero de coração aí que o time consiga, né, afinal de contas, hoje nós temos a segunda melhor defesa da Liga, mas em contrapartida, o quarto pior ataque da Liga, né. Temos que torcer que também o Grimes possa voltar a ter aquela importância que ele estava tendo no nosso time, né, só que ele não está conseguindo jogar bem ofensivamente nos últimos jogos. Os últimos três jogos dele, um deles, 0 pontos, 0 de 6 do FG, o outro, 3 pontos, 1 de 4 do FG, e o outro, 3 pontos, 1 de 5 do FG. Vamos torcer que ele possa melhorar esses números, né, vamos torcer que ele consiga isso, né, porque, cara, é o time do Knicks aí, se encaixar melhor esse ataque com a defesa que tem, a fase que está vivendo o Jalen Brunson, pessoal, é coisa de maluco, pessoal, é brincadeira o que esse time está jogando junto com ele. A Zion Hartenstein também pode não ser o melhor de todos, mas ele simplesmente foi feito para jogar no Knicks. Ele joga demais, além da garra que ele demonstra parecido igual do Josh Hart. Segunda unidade aí está indo muito bem também, estou gostando muito desse começo de temporada aí do Di Vincenzo, né, e eu acredito que realmente nós temos possibilidades de poder, de novo, né, ir para os playoffs e galgar cada vez mais na NBA. Quero saber também de vocês aí o que vocês pensam, né, hoje não vai ter reactions, depois ou pós-jogo, depois desse jogo ou amanhã, né, vamos testar esse formato aqui com vocês. Quero saber de vocês aí o que, como é que vocês estão pensando com relação a esse jogo, né, e quero aproveitar, você que não é inscrito, se inscreva, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil, não esqueça de deixar o like, porque o like é importantíssimo para esse canal, né, você ajuda demais fazendo isso, e também comenta, compartilha com os amigos aí, para esse canal começar a chegar em cada vez mais e mais pessoas. Canal esse, que tem mais de 100 entrevistas nos Estados Unidos e ao redor do mundo, pessoal. Enfim, projeto que é feito com muito amor e carinho, vou estar torcendo hoje pelo Knicks, sei que você também, e go Knicks, pessoal, vamos vencer! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né, e como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil, não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos, e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans! Um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON